A Mãe da Erro A Mãe saiu A Mãe saiu O pai ficou triste O pai ficou triste Porque a Mãe Deixo a criança A chorar Eu não fiz mal Fui na labrão Favei a manhuca Nem na criança Começo a comer Graças a Deus A Mãe saiu 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 E não precisar Quando eu não me amarei Eu não me amarei Eu não me amarei E não me amarei Começo a comer, graças a Deus A criança já cresceu E a mãe já voltou E a confusão já passou Abraço pra todos que me conhecem Avô Antônio Somaquetunda Avô Adolfo Sangoto Pai Chito Tia Diana Bime Bailundo Eu sou a Luzia Simbaluca Xaxilom Bailundo Bailundo Tchau, tchau.